E aí pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui pra vocês, esse aqui é mais um vídeo aqui do quadro Lembranças e dessa vez, como nós estamos perto da Copa do Mundo, né, eu gosto muito de jogos de futebol, eu quis meio que abordar um tema bem interessante, que são os jogos de futebol que eu costumava alugar na locadora. Então esse aqui é um... o que eu costumava jogar muito jogo de futebol, por exemplo, quando ele na casa dos meus tios, né, que ele jogava aquele Winning Eleven 3 do Playstation 1, e na época ainda tinha o Super Nintendo e eu ainda alugava as fitas, né, então aluguei várias fitas interessantes. E eu, na verdade, eu só tenho aqui dois dos jogos que eu costumava alugar, infelizmente, não tenho todos, mas eu vou falar mesmo assim de alguns outros que eu... né, mostrando aqui alguns dos jogos, né. Um exemplo deles é o Capcom Soccer Shootout, que esse aqui eu alugava bastante, e eu lembro quando eu aluguei na locadora que, cara, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu gostei bastante da mecânica dele, eu até fiz um vídeo no canal, se não me engano, na Copa passada eu fiz os espaços, ou desculpa, desse jogo aqui e de um outro jogo também, né, que eu vou mostrar logo, logo. E, cara, quando eu aluguei esse jogo aqui, talvez vocês estejam vendo aí o gameplay, ele é bem assim, detalhado, cara, ele é bem detalhado, é muito bem... E é engraçado que não tem nenhum impedimento, né, esse jogo não tem impedimentos, e você pode dar porrada nos outros, você dá um encontrão assim com o jogador e você praticamente dá uma porrada, dá aquele som de porrada. Eu achava bem interessante nesse jogo, bem divertido, né, aliás. Eu lembro quando o juiz ficava mostrando assim na tela, né, o juiz mostrava o cartão amarelo, se ele ficava assim meio confuso e nada pra marcar. E, cara, era muito difícil o jogo, costuma ser... ainda é difícil, né, tem, claro, que futebol de salão junto com esse aqui, né. E engraçado que nesse jogo, quando você empata o jogo no campo normal, você pode ir pra disputa de pênaltis. Agora, quando é indoor, né, que seria o futebol de salão, cara, o jogo é infinito, até você conseguir marcar um gol, ele é infinito. Então tem esse problema, né, no Capcom Socorro Geral. Mas é um jogo bom, eu gosto bastante e, infelizmente, pra fazer o gol, você tem que apertar o botão X. Porque se você não aperta o botão X, é muito difícil fazer o gol. E o computador te arrasa nesse jogo aqui, a dificuldade é extrema, mas eu sempre gostei desse jogo. Vale a pena, posso dizer que vale a pena pra quem gosta de futebol. Não é tão bom quanto o International Superstar Soccer, que é o que todo mundo fala aqui pro Super Nintendo, é muito bom. Mas eu gosto bastante, né, e foi um dos jogos que eu gostei muito e marcou muito a minha infância, né. E eu lembro que eu não alugava sempre esse cartucho aqui, sempre que eu podia, né. Outro jogo que eu sempre alugava, que muita gente, não sei se gostava na época e tal, mas eu adorava esse jogo, que é o Elite Soccer. E, cara, Elite Soccer, o campo era... Não na versão horizontal que a gente vê, é a versão vertical. Então você via como se fosse a visão por cima dos jogadores. E o jogo era também difícil de fazer gol. A maioria desses jogos do Super Nintendo são difíceis de fazer o gol. Não sei se... Acho que o International Superstar Soccer não é tanto, né. Mas o Elite Soccer era difícil de fazer o gol. O que eu mais gosto de jogar nesse aqui é o jogo de salão. Porque o jogo de salão, mesmo que é difícil de fazer gol, você vai chutando a bola e uma hora vai fazer o gol. Então vale a pena. Dá até pra você controlar o goleiro. Esse aqui tem muita coisa, cara. Tem todos os hinos nacionais. A soundtrack desse aqui é basicamente isso. É o tema inicial, né. Tem o tema dos créditos, que é basicamente um remix do tema inicial. E tem os temas das seleções. Então não tem mais outro tema, né. Nenhum outro tema, somente esse. Mas eu alugava bastante. Eu gostava muito. E, cara, até hoje eu gosto. De vez em quando eu boto lá pra jogar, que vale muito a pena o Elite Soccer. Eu gosto bastante. E, claro, dá pra você fazer uma simulação com Copa do Mundo. Em praticamente todos aqui, né. Porque eles têm as seleções. Mas, assim, jogos de Copa mesmo. Só tinha um pro Super Nintendo, que era o World Cup 94. Mas, infelizmente, eu não tinha esse jogo. E outro jogo que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu não alugava. Eu praticamente comprei depois, porque tava muito barato. Que é o Super Soccer. É o mesmo com uma menção aqui, né. Depois eu acabei comprando e meio que fez parte das minhas lembranças, né. Esse jogo aqui, quando eu comprei, eu achava assim, ah, um jogo de futebol barato e tal. Quando eu fui jogar, cara, eu não gostei nem um pouco desse jogo. Não gostei da mecânica. Não sei. Eu não tive uma afinidade boa com esse jogo. Mas, anyway, tá na minha coleção, né. E outro jogo que não tá aqui nesse aqui, que é claro, o International Super Soccer Deluxe e o International Super Star Soccer Original. Esse nome meio que trava a sua língua, né. E, cara, o International Super Star Soccer dispensa apresentações, cara. Um dos melhores jogos de futebol. Se não o melhor jogo de futebol do Super Nintendo. Cara, esse jogo era da hora pra caramba. Tinha como você trocar o goleiro pra um cachorro, né. Você praticamente usava um código lá e você transformava o goleiro num cachorro. Tinham vários times, sabe. É meio que realmente o precursor do Pro Evolution Soccer que nós vemos hoje, né. Ele tem muito do NG11 do Playstation. Depois que, né, usou aquelas bolinhas de status e tal. O International Super Star Soccer tinha. O Deluxe é muito melhor do que o original. O original ainda é bom, mas o Deluxe tem muito mais coisas, né. Muito mais características que o primeiro, né, o International Super Star Soccer original não tinha. Então é isso aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi um quadro meio curto. É meio que um especial pra Copa do Mundo, né. Que eu tava pensando em fazer uma espécie de especial. Porque eu gosto bastante de Copa do Mundo. Toda vez que, né, de 4 em 4 anos eu sempre assisto. Eu não sou muito fanático pela seleção brasileira. Mas eu gosto bastante de ver os outros times, outras seleções. E é legal, né. Eu gosto. Eu acho que eu sou um gamer totalmente diferente de muitos gamers por aí. Que não gostam de jogos de futebol. Mas eu gosto muito de jogos de futebol. Então... E não só de jogos de futebol. De futebol em si, né. Então eu gosto bastante. Aliás, eu tô até... Porque a E3 tá rolando por aí. Mas eu tava pensando em fazer um vídeo de resumo da E3 depois que ela acabar. Então provavelmente vai ter um vídeo na quarta-feira. Eu vou tentar fazer um vídeo na quarta-feira. Mesmo que... Não sei se na quarta-feira ou na terça-feira. Porque na terça-feira é a última exibição da E3. É a exibição da Nintendo. A conferência da Nintendo. Então talvez eu faça um resumo da E3. Então vamos ver aí como é que vai ser. Talvez na terça ou na quarta-feira. Aí vamos ver. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Na próxima final de semana rola o último episódio do Final Gun TNT Evolution. Aí vamos ver o que vai rolar depois disso, né. Talvez seja o Plutonia. Mas talvez eu também jogue outro jogo. Mas aí vamos ver, né. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.